Acho que não faz Acho que honestamente Não achei tão feia assim Qual que é a fonte feia? Você ta falando da parada de baixo ou a de cima? Essa de cima é a nova? Eu não sei como é que era a fonte do Dragon Age As duas? A de baixo? É... É uma letra Se dá pra ler, ta bom Esse é o pré-requisito do design Se dá pra ler, ta bom Inclusive Eu tenho um anúncio pra fazer aqui O logo do Inigo do Medo mudou Esse aqui É assim agora Esse é o novo logo Ef Se dá pra ler, ta bom Onde a gente parou em Uitida e eu dormi no meio da live Onde a gente parou A gente... Tem coisa pra caralho pra fazer na real A gente finalmente